Vladimir Zelensky desconfia da retirada das tropas russas de Kersen e diz que o inimigo não dá nada de boa vontade. Já Vladimir Putin admite que o governo russo está a enfrentar grandes exigências com a invasão à Ucrânia. O presidente da Rússia voltou a dirigir-se ao país, desta vez para saudar os soldados russos num momento de dificuldade. O Ministério do Interior da Rússia enfrenta atualmente exigências crescentes, com os camaradas a enfrentar tarefas difíceis e irresponsáveis. Conheço bem a coragem, bravura e determinação com que agem os nossos oficiais durante a Operação Militar Especial, como travam provocações e sabotagens e como garantem a segurança nos territórios anexados. A declaração surge um dia depois de Moscou ter ordenado a retirada das tropas da margem direita do rio de Dnipro, onde fica Kersen. É um dos recuos mais significativos da Rússia desde 24 de fevereiro. O Kremlin alegou sérios problemas no fornecimento de bens à cidade e também acusou a Ucrânia de usar métodos proíbidos de guerra para recuperar o território. Há especialistas que interpretam este revés como humilhante para a Rússia, mas a Ucrânia avisa que o anúncio pode tratar-se de uma armadilha e de uma campanha de desinformação. Isto porque, até ao momento, Kiev não identifica sinais de Moscou estar a partir sem luta. O conselheiro de Volodymyr Zelensky afirma que o objetivo dos russos é tornar Kersen numa cidade da morte, ao espalhar em minas, em prédios ou até em esgotos. O próprio presidente ucraniano pede prudência no avanço da resistência para que não se corram riscos desnecessários. O inimigo não nos dá presentes, não mostra gestos de boa vontade. Nós é que lutamos por isso. Joe Biden acredita que o alegado recuo é um sinal evidente da fragilidade da Rússia, mas que, por outro lado, pode servir para uma reestruturação das posições dos soldados para o inverno. Já o presidente turco, Tayyip Erdogan, é mais otimista e olha para esta retirada como um passo positivo para a retoma das negociações para um cessar-fogo no leste da Europa. Já o presidente turco, Tayyip Erdogan, é mais otimista e olha para o inverno.